Número 6, processo número 48500-005892-2012, reajuste tarifário anual da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, Creiral, a vigorar a partir de 30 de junho de 2013, relator diretor Julião Silveira Coelho. Senhoras e senhores, eu vou passar logo a leitura do item 5. O reajuste é de 1,52% com efeito médio de 4,16%. Aí tem a tabela abaixo com a apresentação dos custos todos envolvidos. O IRT econômico foi de 2,86%, dos quais menos 2,22% diz respeito à avaliação dos custos da parcela A e 5,07% à atualização da parcela B. Foram somados os financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, correspondentes a menos 1,34%, chegando-se ao reajuste tarifário médio de 1,52%. Com o cúmputo dos financeiros do reajuste anterior, chega-se ao efeito tarifário médio de 4,16%. Aqui são as mesmas características do reajuste anterior. Uma redução dos custos de compra de energia em razão de sobra e trajetória de perdas. Uma redução da taxa de fiscalização. E nesse caso também uma redução dos custos com transporte de energia. A parcela B, aqui influenciada pelo IPCA, chegou a um total de 5,07% do IRT econômico. Na sequência, os gráficos com os custos, a composição dos custos com os centributos, maior custo da atividade de distribuição. Parágrafo 14. As diferenças entre o pleito da Creral e o IRT, também dizem respeito à apuração do componente financeiro referente à qualidade. No mais, o voto é idêntico ao reajuste anterior. Do exposto com base nos autos do processo em tela, voto para aprovar o reajuste tarifário anual médio de 1,52% a ser aplicado às tarifas de fornecimento e de uso do sistema de distribuição da Creral. A vigorará a partir de 30 de junho de 2013, que corresponde ao efeito médio de 4,16% a ser percebido pelos consumidores finais. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que decidiu, pelo reajuste tarifário anual médio de 1,52% a ser aplicado às tarifas de fornecimento e de uso do sistema de distribuição da Cooperativa Regional de Electrificação Rural do Alto, Uruguai, Creral. A vigorará a partir de 30 de junho de 2013, que corresponde ao efeito médio de 4,16% a ser percebido pelos consumidores finais da cooperativa. Próximo item.